O Wolf Quem é? É o Wolf Conhece a Chapeuzinho e também os porquinhos Ele é mesmo um damadinho Ele é comprido e tem dentes grandes Vive em grupos e tá sempre faminto Quem é? Quem é? É o Wolf É o Wolf Quem é? Quem é? É o Wolf 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 Ótimo Vai ser o Wolf удas